Só não consegue quem desiste, né Daiane? Já nasci pronta Esquece, fica, as doutoras tá estourada Diretamente, restaura de la fac Ai como é chato ser gostosa Ai como isso incomoda Fico olhando minha vida querendo ser eu Saiba tudo que eu tenho, foi Deus que me deu Meu cabelo, minha unha, quem paga sou eu Minha bolsa, meu sapato, quem paga sou eu Gasolina do meu carro, quem paga sou eu Restaurante do mais caro Com 200k no dente, cartão black, falta nada As imãs tá estourada Fone 13, academia, unha toda decorada As imãs tá estourada Com 200k no dente, cartão black, falta nada As imãs tá estourada Fone 13, academia, unha toda decorada As imãs tá estourada É igual de pirona, fio, engole ou vomita Durou surta Quem tá é nóis, bebê Quem tá, papai? Olha, marca no beat, só detrada Ai como é chato ser gostosa Ai como isso incomoda Fico olhando minha vida querendo ser eu Saiba tudo que eu tenho, foi Deus que me deu Meu cabelo, minha unha, quem paga sou eu Minha bolsa, meu sapato, quem paga sou eu Gasolina do meu carro, quem paga sou eu Restaurante do mais caro Com 200k no dente, cartão black, falta nada As imãs tá estourada Fone 13, academia, unha toda decorada As imãs tá estourada Com 200k no dente, cartão black, falta nada As imãs tá estourada Fone 13, academia, unha toda decorada As imãs tá estourada Ale, marca no beat, só detrada E aí, fã aqui na quebrada Virou tracante no YouTube Só trabalhando com 200k no dente, cartão black, falta nada Só lançamento